A retratação indireta, ou aquilo foi um meme, meu amigo ali não foi um meme, primeiro que o vídeo não é editado, é uma fala contínua, você vê nitidamente que não tem edição. E aí a situação agora que vai responder, é aquela coisa, às vezes a pessoa acha que enrola a justiça ou que ignora o poder judiciário, e não ignora, ainda mais quando é do mesmo da maior conta do país. Ainda mais sendo ele um operador do direito, porque ele é um ex-juiz, sabe de tudo isso aí, mas até, não sei, mas o advogado dele pelo menos devia, que advogado é esse? Não, não é questão de advogado dele não, o cara é ex-juiz federal, não é questão de advogado não, é questão de escolha de conduta. Anania. É, ele quis brincar com a retratação, não dá, tem que fazer. Dobrou a posta. É, de forma clara. É, dobrou a posta e aí, pelo visto, ele vai perder, pelo visto não, ele vai perder. Ari. Amadeu, ele diz, olha aí, já compram habeas corpus do Gilmar Mendes, aí na defesa ele diz, não, eu não me referi a ninguém, então chamou o Gilmar Mendes e ninguém, piorou a situação. O que ele deixa... Ele se a ninguém especificamente, deixa eu ver a poliana. Ele aduz que o ministro do Supremo é quanto mais a venda de sentença. Então, ele teria que passar a retratar e dizer, olha, eu quero deixar claro que em nenhum momento coloquei que o ministro, isso foi apenas uma brincadeira e outro contexto. Não, se arrepender, se arrepender de ter dito aquilo que foi um erro meu, ele tinha que dizer isso aí. Amadeu, eu estava aqui procurando exatamente a nota como a gente recebeu e mostrou aqui no Jogo do Poder no dia, eu achei. Eles falam exatamente assim, olha, os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes, exatamente dessa forma. O que é o terraplanismo? Fala, fala, Poliana. Bom, Amadeu, eu acho que é imaturidade do Moro, né? Querer tratar a questão, assim, com panos quentes, ele, como você disse, foi operador do direito, ex-juiz, então deveria saber muito claramente o que deve ser feito em casos como a gente. Ou então, sabe o que é que eu acho? Não, sabe o que é que eu acho? Parece mais soberba, eu acho. Não, sabe o que é que eu estou começando a entender? Que é um cálculo político que ele está fazendo. Ele está apostando. Que isso é bom para ele, do ponto de vista eleitoral. É bom para ele que ele seja um adversário do Gilmar Mendes. Rapaz, na circunstância que ele está, na circunstância que ele está aí, na via de pegar a estrada do Denardino, nada é bom para ele, Amadeu. Mas eu tenho a impressão que ele faz esse cálculo político, sim. Esse cálculo aí, tomara que a conta não termine para outra vez. O Dallagnol não dobra a posta achando que vai ser prefeito de Curitiba. Vai ser prefeito de nada, porque ele vai ali, ele está com risco que a ideia de ser prefeito é na cadeia. Não duvide, não duvide do Dallagnol se eleger prefeito. Não duvide. Porque sem mandato ele pode ser preso, a qualquer momento. Eu não conheço nada lá em Curitiba, só tive uma vez. É frio e um povo tão frio quanto o clima. Mas, ele pode... Eu também tive, mas não sei se ele tem que ter sido. Foi como eu senti. opinião pessoal. Mas, acho que ele é favorito. Pois não, a Poliana... Acabei de falar. Hã? Acabei de falar. O que era que eu ia falar? É que eu queria que você falasse de novo. Ah, você queria que eu falasse de novo? O Moro desestabiliza o Amadeu. Eu vou para... Raniele Veloso. Aquela carregada que ele tentou fazer lá em Curitiba não rendeu muito, não. Raniele... Como é que ele quer ser pré-candidato? Eu estou pré-candidato, hein? Eu estou pré-candidato, hein? Eu não queria ter uma síncope de risa no programa, não faz isso. O Amadeu, o Amadeu, o Moro desestabiliza, só eu que acredito. Raniele Veloso. Sem contar que o Amadeu está envolvido em venda de manchetes. Ele foi o mais dotado, né? Ele foi o mais dotado, né? Ele foi o mais dotado. Até aqui no Jogo do Poder... Escândalo da venda das manchetes, todo mundo sabe, nos bastidores. Um piauiense na direção nacional do Inmetro, Raniele Veloso. Exatamente. A posse ocorreu agora pela manhã, foi prestigiada pelos que indicaram. Perguntei até se tinha alguma relação política, se ele podia ser candidato pelo PSD de Júlio César, porque foi ele quem fez essa articulação. Mas aqui, durante a posse, Amadeu, eles trataram sobre problemas importantes do Inmetro, inclusive falta de recursos na gestão anterior, no governo Bolsonaro, mas uma tentativa de olhar com outros olhos para regiões que foram esquecidas, como Norte e Nordeste. Eu estou falando do novo diretor de Planejamento, Inovação e Articulação Nacional do Inmetro, Danilo Maicon, piauiense. Vamos ver. A presidência do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, deu posse nesta terça-feira, em Brasília, ao piauiense Maicon Danilo, como novo diretor de Inovação, Planejamento e Articulação. Ao fazermos o convite, identificamos o doutor Danilo como um quadro experiente, possui muito conhecimento, foi dirigente do nosso órgão delegado do Inmetro, no Piauí, e lá realizou vários projetos de vanguarda, projetos estes que servem como modelo, hoje, para o país das atividades delegadas. Com isso, nós temos a certeza e a garantia que o nosso trabalho irá avançar cada vez mais. Maicon Danilo é servidor de carreira e foi presidente do IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, por oito anos, quando desenvolveu projetos que serviram de modelo para todo o Brasil, como a fiscalização remota de cronotacógrafo. Conseguimos trazer soluções que hoje são utilizadas em todos os estados do Brasil. E aqui não vai ser diferente. Vamos trabalhar na nossa área de inovação, na parte de planejamento e orçamento, com certeza atender todas aquelas demandas daqueles estados que precisam, sobretudo também o nosso estado do Piauí. A posse foi prestigiada por políticos, assessores do órgão e também amigos. Também mostram a articulação política do deputado federal Júlio César, da senadora Jussara. Ajudamos também na escolha do nome, por sempre nos receber de portas abertas no IMEP. Nós acreditamos que reuniu, o Maicon reuniu, todas as condições de representar bem aqui o Piauí a nível nacional no IMEP. E com certeza vai somar muito com o PSD, com o nosso grupo político e com certeza novas portas que são abertas para que a gente possa contribuir com o Piauí e com o Brasil. O Danilo é um rapaz extremamente competente, que vai fazer um grande trabalho à frente aqui da diretoria de planejamento do IMEP. E para nós, Piauíenses, é um motivo de alegria, é um motivo de festejar por termos mais um Piauíense a nível nacional, exercendo um cargo importante. Pesado o corte no orçamento no governo anterior e problemas como falta de combustível e atraso nos salários, a expectativa é de que agora o norte e o nordeste do país tenham uma maior atenção. É inadmissível que nem no norte, nem no nordeste do nosso país tenham laboratórios com capacidade de atender o crescimento da nossa indústria. E esses reparos nós vamos fazer e vamos trabalhar com equidade. Vamos trabalhar para fortalecer aqueles que já são grandes, mas sobretudo estender a mão para aqueles estados que, porventura, durante todos esses anos, passaram por essas dificuldades. Um dos objetivos da nova gestão é tornar a autarquia em agência reguladora, para que possam fazer investimentos próprios. Por ano, os órgãos delegados ao IMEP arrecadam cerca de 900 milhões de reais, tendo em caixa, como recurso próprio, cerca de 1 bilhão de reais. Mas, muitas vezes, esse recurso é bloqueado. Representa uma grande responsabilidade que nós temos da base do governo e defender os interesses aqui do setor do Imetro e também os interesses do governo, trabalhando para diminuir as desigualdades sociais e regionais. Boa sorte ao Maicon Danilo, diretor do IMEP, Responsabilidades Aumentadas, depois do trabalho dele feito aqui no IMEP. Ele que agora, o Ari, trouxe PSD de dado desde criancinha, Farol. Na verdade, a vida política dele inteira foi ao lado do vereador de Teresina, Dudu, braço forte do Dudu, fez uma gestão impecável no IMEP Piauí, com uma estrutura muito pequena, mas uma gestão altamente técnica e elogiável. De fato, foi uma boa escolha. E agora, eu vou repetir o que o Ancora sempre diz, quando um piauiense se destaca e ocupa um lugar de protagonismo, o Piauí ganha. Parabéns ao Maicon Danilo, o vereador Dudu também tem que aplaudir, embora ele tenha perdido a grande liderança. Independente de qual partido... Entendeu o óculos e o quadro, né? Entendeu o óculos e o quadro. É verdade. Independente de qual co-partidária do piauiense, quando ele galga posições na República, o Piauí ganha. Nós vamos agora de volta com a Raniele Veloso. Sacar também essa articulação política que foi feita diretamente com o senador Omar Aziz, do PSD também, do PSD, né? Só que de Amazonas, porque foi ele que fez a indicação do Inmetro. E aí, por meio dessa indicação, culminou também nessa indicação do piauiense, que, eu ressalto aqui, o deputado federal Júlio César tinha um órgão a nível nacional no governo Bolsonaro e agora tem um órgão a nível nacional também no governo Lula. E a MP dos ministérios, hein? Olha, Amadeu, estava tendo um almoço, né? Eu não estou no Congresso, estou meio deslocado, mas estava tendo um almoço. Lira reuniu alguns líderes para falar sobre isso, mas já mandou um recado para o governo Lula, por meio do líder José Guimarães, deputado federal pelo PT. Ele disse, tanto a Guimarães quanto a Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que não vai interferir na votação dessa medida provisória. Não vai usar toda a sua artimanha do Congresso Nacional, sua base, porque ele quer deixar claro que o marco fiscal foi aprovado a partir da sua articulação e não do governo nessa votação que estabelece ali um novo desenho na esplanada dos ministérios, né? São 37 ministérios e essa medida provisória vence na quinta-feira. Então, tem que ser votada até amanhã. Lira disse que só vai articular quando for assunto de interesse em comum do Estado, mas nesses casos que dizem respeito ao interesse do governo, aí é o governo que tem que usar ali todas as armas e, portanto, a estratégia é não medir força com o Congresso. As alterações que foram feitas, ou seja, o esvaziamento das pastas do meio ambiente, dos povos indígenas, além da mudança do COAF, que eles não querem que vá para o Ministério da Fazenda, permaneça no Banco Central, vão ficar como estão e aí depois o governo faz os ajustes, senão eles podem ser derrotados. E depois do aceno que Lula fez a Maduro ontem, recebendo o Maduro com o tapete vermelho, foi assim que alguns parlamentares interpretaram isso, as críticas aumentaram e a situação ficou mais ainda delicada. Rani, vamos lá, voltar aqui para o pleno, eu vou dar a minha opinião que vai ser contestada por vocês todos, principalmente pelo Ari. Os caras, os deputados, senadores, ficam usando esse Nelson aí, de Nelson, Algaroba. Ah, nós estamos zangados porque o Lula puxou o tapete vermelho para o Maduro. É não, doutor, isso aí é só Algaroba. Os caras nomeação, não? O que eles querem é nomeação, é cargo, é dinheiro. É aquela coisa, eles estão precisando só do motivo, né? O Lula dá... Tanto faz!